Salve família, vídeozão novo aqui no canal do Fuxo. Hoje eu tô aqui com o Ale. Isso aí família, não esquece, já vai deixando o likezão, compartilha muito esse vídeo. E também tô com o Gorila. Vapo! Tamo junto, tamo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é comer. A gente vai basicamente provar alguns doces, algumas comidinhas estrangeiras. Então tem de todos os países aqui, todas as origens, tudo que vocês imaginarem tem aqui dentro dessa caixinha. E é isso, a gente vai provar pra ver se é gostoso ou não. Pra conhecer mais, né, da culinária dos outros países, o que que os outros países são e tudo mais. Se você gostou da ideia, deixa aqui embaixo o seu comentário. O que que você achou desse vídeo, se a gente deveria fazer mais vídeos assim. Sim! Vídeo comendo e degustando. Esses dias eu fui na Liberdade e eu comprei um docinho que ali era, tipo, tinha vários sabores esquisitos. Se não me engano era japonês, alguma coisa assim. Eu pensei da gente fazer um vídeo provando esses doces mais estranhos, assim, mais peculiares. Lá vem ela com esse paladar peculiar dela, que a Rádio tem um paladar peculiar. Ela experimenta os bagulhos foliatórios, já era. Sabe por que eu queria experimentar? Aqueles que tem, que vem de, tipo, refrigerante de... Daí tem vários sabores, não é igual tem aqui. Então, família, se vocês quiserem, deixem muito, muito, muito like nesse vídeo que a gente vai trazer isso tudo pra vocês. Mas é isso, família. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Chama! Um vídeo de degustação. Hoje você vai comprar, acompanhar o fluxo culinário, com degustações, com sabores incríveis. Já deixa o seu like e vem com a gente. Bota no meu oito abraço, vamos lá. Bianco Quere. Isso aqui é da onde, será? Isso aqui é da onde? Ah, é da França, tá escrito França. Que bom. É. Vocês ganham esse? MADE IN FRANCE. Cada um pode escolher um, por exemplo. É, chocolate, manteiga de chocolate. Bora, abri, vamos ver. Biscoito de manteiga de chocolate? Deve ser, é porque deve ser cremoso, né, amanteigado. Ah, não, deve ser amanteigado, chocolate amanteigado, alguma coisa assim. Biscoito amanteigado, sabor chocolate. É. Acho que é isso. Ó, já vem três, então vamos abrir um só e vamos colocar cada um. O cheiro é bom. Parece um cookie. Mas é um cookie. Sabe o que tem gosto disso? Aquele bolinho do pica-pau, a torta... É, escocesa... Mentirosa. Do pica-pau. Como é que você sabe? Inclusive, a gente pode trazer esse pro vídeo. Eu provei, eu provei. Você provou a torta do pica-pau? Eu provei a torta do pica-pau. Eu comprei pela internet, família. A gente pode trazer pro próximo vídeo também, vocês precisam provar, é muito bom. Eu já tô provando. É bom, eu gostei. Muito bom mesmo, eu gostei. Mas não é bom, não. Isso aqui... Porque não é muito doce. Com café preto, amargo. Nossa, fica só apetitando. Com cafézinho. Não, a gente não gostei, achei muito amargo. Eu não, achei doce. Lógico que é bom, não, é doce, caralho. Vai dar quebra, tu quer o quê? Café doce com biscoito doce, é uma formiga? Não, eu achei muito azedo esse chocolate. Azedo? Tu pegou o podre, certeza. É doce. É doce pra galera... Azedo não, amargo. Não, não é amargo, não. É doce. É maluco, eu falei que era louco. Gostei, trova nota 3. Eu gostei. Nota... 9. De 10, nota 7,5. Eu sou difícil. Bora pro próximo, gente. Vou escolher agora mesmo. A gente tá indo melhor de assim. Um que eu tô... Que eu achei diferente é esse daqui, ó. Isso é estranho, é um desodorante isso aí. Isso ali que ela pegou um desodorante de tâmara, ela quer comer o desodorante. Parece aquele desodorante que você roda aqui atrás. Rolou, né? Não, aquele que você roda e sobe um creminho aí você faz... É. É muito parecido mesmo. O que é tâmara? Tâmara eu acho que é... É tipo... Não, engraçado que ela tenta explicar. Ela... Hum, tâmara é tipo... Eu sei que é tâmara. Não sei, do nada, do nada. Ele é negócio de laranja, não é? É tipo uma mechinha laranja. Isso é rúcula. Na minha cidade tem outro... Ah, é? Vamos experimentar então. Abre aí, bora. É, mas não é qualquer tâmara. É a tâmara... Mediol. Eita. Tá aberto. Cada um vai trovar um pouquinho. Tá, vai. Vai. Não tem gosto de nada. Tâmara, então é... Hum. Dia das Crianças, aquele doce que tu pega na rua, tem gosto daquele melzinho que vem dentro do pacotinho de... Eu sei que é isso. Do Dia das Crianças. Igualzinho. Melado. Isso aqui é melado. Melado. Mas é tipo um açúcar, né? É melado. Quem mora no interior vai saber. Puro melado. Puro melado. Puro melado. Nota... Ah, pra mim dois. Eu não gosto assim. Não, vai lembrar da tua infância, a nota tem que ser boa, que você comia melado quando... Posso não pavar o dedo? Dê pra mesa, hein? Ui. Olha, família. É nota, sei lá, sete. Vai, na minha opinião, nota... Dois pela consistência. Cinco, cinco, cinco. Bora pro próximo, família. Próximo item, gente. Olha que bula. Cole. Bala de flor. Toma, uma patada. Não pega todo mundo mesmo sabor. Ih, a tu é dita na jura. Cada uma... Tu quer o girassol, tu quer o... Eu quero o girassol. Poxa, você quer o quê? Bala de mato? Bala de flor. Sabe aqueles matinhos que vai crescendo e você tem que arrancar assim na calçada? Isso. Bala de planta. Vamos ver se tem gosto do campo. A minha parece um... Tem textura de... Pipoca. Hum, o cheiro é ruim. Não gostei. Cheiro ruim. Cheiro de perfume. É bem perfumado, hein? Nossa, cheiro de perfume de... Não, é bom. Ah, porque eu provei e era gostosa. É pêssego, não é? É, é bom. Gostinho de pêssego, muito boa, gente. Não, é pêssego de pêssego? Mano, lembra um xarope de pêssego que minha mãe comprava pra fazer suco, que aí tu misturava o xarope com a água e ficava bom. Sim, parece chá de pêssego. Mas todas tem o mesmo gosto, então? Eu acho que sim. A gente pensou que... Não, é pêssego. Fores distintas, mas aparentemente são... É só... Só flor de pêssego. É oito de dez. Dez. Vamos. Bora pro próximo, troca um docinho sua vez, Júri, vai colher. My round. Já pega isso aí que tá em cima. Ele pegou a flor, eu vou querer isso aqui. Ah, é verdade. Então vai. Isso aqui, porque isso aqui eu acho que... É aquele bagulho de ficar explodindo na boca? É? Eu acho que é. Parece. Ué, vai virar um... Um chiclete? Não sei. Turning gum. É, vai virar um chiclete. Vai virar um chiclete. Você pega... Ué. Mas não é de explodir na boca, não? A gente põe um pouquinho... Hum, o cheiro é bom, gostei. O cheiro é muito bom. Cheiro de essência de bate-bola. Não, cheiro... Hum, cheiro bom. Cheiro muito bom. Nossa, delícia. Flete. Nossa, meu Deus. Fica explodindo? Está estourando no beijo. Está estourando no beijo. Morde. Vai botar o morde. Vai. Está gostoso o morde. Caralho, esse morde dá mó estourão. E vira chiclete mesmo, tá? Maneiro. É chiclete, né? Que nordeira. Fica borbulhando, muito bom. 10 de 10. 11 de 10. 10 também. 9 mesmo. Quer dizer, 10 não, porque tem que superar a bala da flor. Então 11. O próximo e o último item, família. Vamos fazer a bolo. Vamos pegar o mais diferenciado. Esse aqui eu achei super diferente, ó. Parece um colchão, um claveceiro. É o quê? É chocolate? É um chocolatinho. Ó. É... Cake and Shopping. É igual aquele bolinho que levou no colégio. É, tipo aquele bolinho marinho. É, tipo o bolinho marinho, só que da Milka. É isso, isso. Boa. É a marca Milka, tem uma vaquinha. Maneiro. Abre aí, vamos ver. Um bacalo. Um bacalinho. Bacalô! Ah, é um bolinho pra cada um. Ah, o bolinho é um. Ai, que gracinha. Parece um wafflesinho. Quer dizer, que bonitinho. Tem tamanho... Ó, ele é assim. É um travesseirinho. Onde será que é a parte da frente? Eu acho que é pra ser assim, Camila, porque tava na embalagem virada assim pra cima. Verdade, na embalagem tá assim, ó. Vamos provar, vamos ser bom. Ah, esse aqui é o formato da forma. Ah, assim, eu já gostei da textura. Já gostei do sabor, do cheiro. Me lembra a bolinha da Maria Braga? Não é bom. Ah, eu acho assim, ó. Isso aqui deve ser extremamente caro. É igualzinho a Ana Maria. Eu voto a Ana Maria. Não, eu preferi a Ana Maria. Não gostei, gente. Não, não é que seja ruim. Não é ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. Não, é ruim sim. Eu gostei, é ruim sim. Eu gostei, eu gostei. Eu senti um gosto de... Velha. Não sei. É, de coisa velha. Não sei gosto... Notas. Eu senti realçar o gosto da Avelã. Eu dou uma nota 8. Nossa, maluquinho da cabeça. Eu dou uma nota 8. Um, dois. Um, muito ruim. Então é isso. Troca o videozão. Vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like pra gente trazer a parte 2, né? Com outras opções, outros docinhos mais estranhos. É, fritinho de docinho japonês. É, porque... Japoneses, né? Porque docinho japonês tem uns bem diferentes que eu já vi. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. E tamo junto. E tamo junto. Papo. Segue o filme.